...aulas de nosso treinamento. A primeira aula será dada por mim, a respeito de monomias sociais do LIC. A segunda aula será dada por Ela Macias, com a tema de a rádio e grafim. E a terceira aula será dada por Ela Chapara, como treinar seus homens na força lativa. E logo depois nós teremos um índice especial dada por Ela Chapara e os membros que também não vão. Então, relembremos que essas primeiras aulas têm normalmente de 20 minutos que nós não devemos passar. Por poder estar presente com vocês hoje em participar com essa grande linha. Então, hoje eu recebi o pessoal para mim para iniciar essa conferência. Eu tenho falado algumas vezes nas outras conferências, mas sempre fui depois de alguns poderosos missionários. E elas sempre trouxeram um grande espírito e eu fiz as coisas mais fáceis para fazer. Então, hoje ela tem o meu treino para iniciar essa linha. Então, eu espero que o Pai Celestial possa me ajudar e dar um bom treinamento para vocês. Então, o tema que foi escolhido para a minha aula é o sumôr do mês do Célicios. Mas antes de eu entrar no sumôr do mês do Célicios, eu gostaria de falar um pouco a respeito das qualidades do Célicios. Então, eu estudei lendo no Manuel do Líder Mentionário, eu achei algumas coisas interessantes. Mas a maioria das coisas que eu li, nós já temos ouvido várias vezes, vezes e vezes. Todos os treinamentos, parece que todos andaram a respeito dessas coisas. Então, eu vou tentar dar uma explicação um pouco diferente aqui, usando alguns exemplos do Livre de Moura. Então, um dos meus grandes heróis do Livre de Moura é o nosso segundo profeta, o Felipe Léon. Eu gostaria de comparar as qualidades dessa luna com as qualidades que nós devemos possuir como líderes dessa missão. Então, eu estudei lendo no Manuel, falando a respeito de algumas das qualidades. A primeira qualidade que falou que nós precisamos como líderes da missão é que nós precisamos ser dignos de nossa chamada. Então, vamos ler no primeiro neto, 17 e 15. Então, Portanto, eu, Nefe, me esforçava em guardar os movimentos do Senhor e exortava meus irmãos a serem fiéis e dirigentes. Muito bom. Então, podemos ver o exemplo de Nefe. Em Serginho, ele esforçava a fazer as coisas corretas. Ele era um líder, um líder do corpo dela e ele esforçava em guardar os movimentos do Senhor. E exortava os outros a fazerem o mesmo. Então, a segunda coisa que é uma notícia que nós precisamos ter é uma visão clara da outra. Então, vamos ver para primeiro neto, 10 e 17. E aconteceu que eu, né, depois de haver ouvido as palavras do meu Pai referentes às coisas que ele virá em sua visão, como também essas coisas que fizeram com o poder do Espírito Santo. O poder que ele recebeu foi o filho de Deus. E o filho de Deus era o Messias que deveria ver. Eu, Nefe, também, desejei vir a ouvir e conhecer as coisas pelo poder do Espírito Santo. que é o dom concedido por Deus a todos aos que eu procuro tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará os filhos dos homens. Muito obrigado. Então, essa é uma visão um pouco diferente da nossa visão. Mas, realmente, Nefe, como o líder, ele queria saber das coisas que o Pai dele já estava vendo. Ele teve desejos de conhecer as mistérias de Deus. Ele queria aquela visão clara das coisas como elas estavam ficando. Por isso, ele pediu a Deus ver as tantas coisas que o Pai dele viu e ele conseguiu essa visão clara e possível como um líder na igreja. Então, a terceira coisa que falou o manual é que nós precisamos preocupar-se com todos os missionários em nosso nome. Então, o exemplo de Nefe nessa situação se acha em segunda Nefe 33 3 a 4. Mas, em Nefe, escreveu o que escrevi. Eu reputo de grandes valores especialmente para o meu povo porque roubo por ele continuamente durante o dia e meus olhos mouma meu travesseiro durante a noite por causa dele. Clamo ao povo com fé e sei que ele ouvirá o meu clamor. Sei que o Senhor Deus consagrará minhas orações para o bem de meu povo. Então, essa é realmente a preapotação do meu povo. Tanto que ele rugava ao Deus durante o dia e à noite ele chorava por causa das coisas que eles estavam fazendo. Realmente ele estava preavipado com o sucesso do povo dele. Ele queria que eles fizessem as coisas certas e ele preavipado com isso. A próxima coisa que eu li no manual me ensinarei foi que nós precisamos ter ótimo confissão com o dia. Então, o exemplo que todos nós conhecemos é quando Nepe quebrou uma árvore dela. Elas estavam caçando e elas estavam famintas sem família. E todo mundo desse animal ficou parado. Ninguém queria fazer nada. Todo mundo teria morrido de pão no deserto sem fazer nada. Mas só o que Nepe fez? Ele construiu um arco e ele foi ao pai dele, pedindo onde ele deveria ir. O pai recebeu uma inspiração e ele foi para esse lugar. Voltou como alimento necessário para o povo dela. Então, essa é uma ótima missão que nós precisamos como líderes. Quando todo mundo desanimar, nós temos também essa ótima missão para que nós possamos realizar as coisas necessárias. Então, a próxima coisa que ele falou foi que nós precisamos ser um exemplo na nossa zona. Então, em Nepe, segunda Nepe, 5, 15, até 17. e esses reciclos também eu vou ler as partes mais importantes. Então, de ver o que eles estão fazendo e também fazer o mesmo. Então, segundo Nepe, 5, versículo 15, fala assim, e ensinei-me ao povo a construir edifícios e trabalhar em toda espécie de madeira, ferro, latão, fogo e azor, não só experimentar espaciosos. Então, a primeira coisa que Nepe ensinou ao povo até ali, sendo um exemplo, é como trabalhar. É trabalhar duro. Não era uma coisa de ser perniçoso ou nada disso. Tive que trabalhar duro. em versículo 17, ele fala, eu e o Nepe fiz com que meu povo fosse industriado a trabalhar assim com suas mãos. Então, other boys, será que se Nepe tivesse se ele deveria ligar ao lado, só mandando as pessoas fazerem as coisas, será que elas teriam a morte de sangue para fazerem? Não, eles não teriam. Então, é lógico que Nepe estava à frente dela, estava olhando. E nós também, como líder diz nessa missão, temos que estar na frente de nossos homens, dando o exemplo vivo das coisas que nós estamos fazendo, para que eles possam seguir nosso exemplo. Então, a última coisa que eu li no manual a respeito disso foi que nós precisamos possuir as aptidões e o conhecimento necessário para alcançar seus propostos. Então, essa palavra aptidões, é de empresas. Podia nos explicar o que quer dizer aptidões para nós americanos que não sabem? O que é que eu não sei? Tá bom, tá. A LHB, o homem do conhecimento, sabe o que quer dizer essa palavra aptidão? Capacidade. a capacidade da ser presidente, é a capacidade. Então, está dizendo que nós precisamos ter a capacidade e o conhecimento necessário para alcançar nossos propósitos. do conhecimento. Então, temos aquele famoso oração de Né, enquanto ele estava dizendo como ele alegrava as coisas do Senhor e como ele sempre pensava neles e também que ele aplicava as escrituras para o povo deles. Então, nós como líderes, enquanto nós lemos as escrituras, nós devemos estar preocupados com nossos homens, aplicando as coisas que nós estamos aprendendo nas vidas de nossos missionários. Então, uma coisa, uma qualidade que não falou no manual, mas que eu acho que é muito importante, é a qualidade de coragem. Então, ninguém veio a essa missão para perder. Todos nós temos para ganhar. Mas ninguém jamais ganhará sem essa coragem nessa história. Então, a respeito dos mortos mesmo se ela existe. Então, o manual também explica bem claro a respeito disso. Algumas de nossas mortomias semanais são dirigir as reuniões semanais, tanto reina da zona, tanto reina de liberança. Então, essa é a nossa dever para dirigir essas reuniões. Depois, nós temos que certificar que os demais reuniões hospitinais estão sendo feitos. Por exemplo, devolucional, ou se ela existe uma responsabilidade de certificar que os finais que estão realizando essa reunião. Também na reunião de distrito. Não seriam todas as semanas, mas os eles devem visitar essa reunião de distrito, os distritos da zona dela, para que eles possam ver que eles estão realizando isso, que eles estão fazendo de uma maneira boa. Também, o amor de medo, ela existe é traçar metas e revisar regularmente. Então, nós sabemos que sem metas não vamos alcançar nenhuma coisa. É a nossa responsabilidade traçar essas metas. Temos que revisar a cada semana para que nós possamos avaliar nosso desempenho das semanas passadas e ver o que ainda é possível alcançar até o final mês. E um outro modo também é cuidar das relatórias e fichas. Então, cada mês acho que está mergando um pouquinho as fichas, mas ainda assim temos alguns que estão esperando até o fim do mês. Então, essas fichas, assim que alguém foi batizado, a ficha já foi feita. Se a ficha não teve, se faltou alguma coisa na ficha, a pessoa nem deveria ser entrevistada para batir. assim que a pessoa foi batizada, a ficha deve ser mandada para a casa da missão, para que nós possamos realizar nosso trabalho o mais suficiente. Então, falo de três coisas, três coisas principais que o líder da zona precisa fazer. Essas três coisas são treinar, motivar e inspirar. Então, a respeito dessa motivação, eu gostaria de dar um trecho para o Manuel. Para o Manuel. Para o Está falando assim? o sucesso de um missionário envolve muito mais do que compreender os procedimentos e técnicas de um proselytismo eficiente. Mais importante é sua aptitude, seu compromisso com o trabalho, sua espiritualidade e sua aptidão para confiar no Espírito. assim, as principais funções de um líder missionário são motivar e inspirar seus liderados. Ela deve manter seus atos, palavras e pensamentos em um alto nível espiritual. Então, nós temos que dar o exemplo de um nível espiritual. Temos que auxiliar os outros missionários, que é um trabalho ideal. incentivá-los a avaliar o que eles estão fazendo e o que eles têm possibilidade de realizar. Temos que encorrejar-los a compartilhar com os outros membros da zona as experiências que eles estão tendo. Temos que ajudá-los a traçar metas e a revisar os metas para que possam ser alcançados. Temos que manifestar a pressa sincero e elogiar produtivamente. Temos que apoiar as regras da missão e os líderes. Se um líder da missão não está apoiando a negra, é lógico, ninguém da zona vai apoiar. Se um líder da missão não está apoiando o presidente, ninguém da zona vai apoiar. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que ser sensível com os missionários também, com os problemas que eles estão passando, em ajudar a ter experiências positivas. Então, nós também temos que incentivar nossos missionários para envolver a missão com a sua família, envolver a família na sua missão. Então, é uma regra que nós compartilhamos nossas experiências com nossa família. Então, assim, nossa missão, tudo de nosso mundo foi nossa família. Agora, nós temos que continuar envolvê-las em nossa missão. Então, tem mais uma trecha aqui, uma coisa que eu achei muito importante, a respeito do relaxamento conosco, ela existe com nossos liderados, nossos, os demais cristianais que nós somos. Então, fala assim, objetivos de um líder missionário não é buscar popularidade, mas conquistar a respeito dos demais missionários, demonstrando claramente preocupação sincera com elas. Ela deve naturalmente ser gentil e amigável, mas ao mesmo tempo manter um relacionamento que lhe permita pedir contas de seu trabalho e impedir a alcançar seu mais alto potencial. Então, nós temos que ser amigos com os membros de nossa zona, mas amigos demais de andar, porque eles vão estar sabendo que nossa cobrança tem nada a ver. Nós temos que ter a amizade dela junto com o respeito, porque somos amigos demais se eu vou chegar lá dando cobrança de alguma coisa. E eles vão pensar por causa da amizade que não foi necessário que eles atendiram aquela coisa. Mas nós temos que ter o respeito de nossos missionários junto com a amizade. Fala aqui que nós precisamos conquistar o respeito, confiança e o amor dos missionários. então para terminar eu queria falar a respeito de duas coisas. Uma é as atividades que nós realizamos. Então é importante que o CELA Existe seja sempre pensando a respeito de o que eles vão fazer como um grupo para dar um pouco mais união no grupo. Então nós precisamos planejar a atividade que é quase possível que todo mundo esteja participando e sentindo uns aos outros do Espírito uns aos outros para que nós possamos ter aquela união para que o Espírito do Senhor possam estar conosco. Também uma última coisa os novos programas da missão são muito importantes mas muitas vezes elas chegam a ter uma missão passada para os missionários mas tem essa missão espada. Então quando um novo programa entrar na missão quando for implantada na missão deve seguir os seguintes passos ou ele familiar completamente com o programa ele deve estar sabendo tudo a respeito dessa coisa depois ele deve colocar em prática antes de anunciar para as outras pessoas ele deve estar fazendo já quando ele anuncia às pessoas depois ele tem que mostrar as coisas e depois ele precisa acompanhar ou seja incentivar a cumprir como programa então nessa maneira os outros não terão desejo de também participar então para terminar eu gostaria de citar uma história em respeito de um rapaz então eu falei um pouco hoje em respeito de coragem de coragem necessária como líderes para guiar nossa missão então existe existe um rapaz vamos chamar de José então esse José ele era um atleta mas ele era um atleta especial mas ele treinava pra caramba para as coisas e ele competia numa competição e não se como se chama assim competição de três eventos primeiro é um corrida depois é bicicleta para terminar é nadar triângulo tá bom então ele queria participar disso e por mais que um ano ele estava treinando todos os dias ele estava vencendo todas as barreiras para que ele pudesse participar nessa competição começou a corrida ele estava lá na frente fazendo distância entre as outras pessoas chegando nas bicicletas ele continuou na frente estava na frente até chegar até a água ele entrou na água estava nadando com toda a força dela mas como vocês sabem essa nadação é alguns quilômetros não é muito pouco então ele estava dando tudo a força dela ele estava vendo que as pessoas atrás dela estava alcançando ela ele ele estava com mais força ainda estava dando tudo que ele tinha tudo que ele tudo a força que existia no corpo dele ele estava utilizando para ganhar essa competição então chegar quase no fim e um outro homem passou ele ele tomou o segundo lugar dessa comida então é necessário explicar uma coisa a respeito desse rapaz então esse rapaz desta infância só tinha um braço então ele estava fazendo tudo isso com defeito ele só teve um braço o que eu não foi tão difícil para ele a bicicleta foi um pouco mais mas a nadar com um braço e ainda tomar o segundo lugar foi uma feita muito difícil para ele então esse foi muito prazer para esse rapaz alcançar essa essa vitória pessoal então não somos líderes dessa missão nós temos falhas nós temos fraquezas mas nós temos que ser como esse rapaz sempre vencendo as coisas sempre tendo a ativação para realizar as coisas então esse é o meu treinamento é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo amém e também poder dar treinamento a respeito da radiografia e espero que seja uma aula bem prática dentre os programas da missão existe um programa que realmente tem um grande destaque de grande importância para cada um de nós um programa que chama-se a radiografia então para descobrirmos primeiro o que é uma radiografia eu vou citar um exemplo eu procurei essa palavra no dicionário mas não foi tão claro radiografia por exemplo suponhamos que uma determinada pessoa tenha um problema de saúde um problema físico então o que fazer? o médico ele aplica um processo chamado radiografia através dessa radiografia ele poderá detectar o problema a doença que está no corpo da pessoa e saber qual tipo de remédio será melhor também para curar a doença mas aqui na nossa missão também tem uma radiografia que é um pouco diferente da radiografia médica onde os LSDs eles são realmente os médicos espirituais então nessa radiografia existem alguns pontos bem importantes para que ela tenha bastante sucesso dentro da zona que o LSD é o médico que irá encordar o problema de um determinado dicionário os líderes dos distritos também poderão fazer uma radiografia dentro de seus próprios distritos cabe ao líder do distrito conceder treinamento necessário aos membros de seu distrito para isso ele realizará entrevistas de avaliação e divisões para treinamento da outra doutora se numa divisão ocorrer algum acontecimento fora de padrão missionário o companheiro deverá ser corrigido imediatamente não devemos deixar uma divisão se acontecer algum problema para corrigir o missionário no final do dia temos que corrigir o mais rápido possível para que ele se lembre que na próxima vez ele não cometa o mesmo incidente mas nessa coleção ele existia simpatia também e dentro da radiografia os reinos por sua vez têm a gordoria de observar o trabalho nos distritos e suas obras exemplo quando nós toda a terça-feira quando nós temos a avaliação dos números dos trabalhos semanais ao observarmos que o distrito está apresentando um número baixo de palestras de horas de procedimento ou visita de nesses familiares que estão tendo de desmolhadas então esse é o momento para aplicarmos a radiografia com aquele distrito para poder escrever mais prático sobre isso agora vamos ver então os procedimentos para a radiografia nós já sabemos que a radiografia é um processo para nós encontrarmos um problema dentro da zona ou dentro do distrito então o primeiro é observar esse é o primeiro passo da radiografia como eu disse da reunião desvota ou liderança do nível de desvota observarão qual dos descritos teve menor número de palestras e decidirão com aquela dupla eles irão dividir para uma semana praticar a radiografia então toda semana nós pegamos aqui nós pegamos no nome da dupla batismo palestras 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 e outras foram divididas ou ajudadas essas são as dúvidas por exemplo conhecemos que durante a semana a dupla 1 teve 10 batimos a dupla 2 teve 18 23 teve 5 batimos e a parte de uma ótima semana mas a respeito de palestras a dupla 1 teve somente 11 palestras dupla 2 5 batimos 4 batimos 4 batimos 20 4 batimos 25 olha que eu estou dentro de mim 58 60 49 42 e a gente começa a variar os outros ídios também vão reparar também se tiver um sucesso então aqui como disse pelo sol de estrito teve menos sucesso durante a semana e nós vamos então aplicar a geografia com esse estrito e durante aquela a geografia completa nós vamos ver qual foi o problema ou qual é o problema que está aqui com o missionário e que é tanto sucesso então observar número 2 visita visita ao estrito mas não poderá ser uma visita surpresa no dia da divisão de preferência não avisar o distrito que vai haver divisão e uma raiva que vai ter naquele dia que iniciará dentro do emocional e irá até o término do dia e nesse dia eu analisei e visitar cada membro do distrito para encontrar o problema e a causa que esteja prejudicando o trabalho dentro do distrito e também dentro da zona se for um distrito com os físteres essas entrevistas poderão ser realizadas na capela na próxima terça-feira na mesma zona ou em um distrito a liderança o terceiro passo nessa radiografia é a divisão essa divisão referência os todos ficam na área e os senhores vão para a área da viseira que agem em treinamento e dando divisão o missionário que tem dificuldades poderá se sentir mais à vontade para expor o problema ao nível da zona a divisão é muito importante porque poderão ser resolvidas algumas dúvidas que o missionário possa ter dentro do 2015 como por exemplo como ensinar como comprometer como batizar também o passo seguinte é uma avaliação geral essa avaliação geral ela tem o termo do dia da divisão e esse dia de radiografia da divisão deverá ser um dia mais diferente da semana para aquela dupla que eu realizei estará com um deles e o outro avisei com um outro deles então por exemplo nós saímos pela manhã com apenas dois compromissos marcados não tem compromissos vai dizer que é motivada companhia da divisão não é necessário bater mortes para que naquele dia tenha cinco seis palestras então eu disse assim lá de uma pessoa foi muito bom não aproveite esse dia para atrasar metas esse dia de divisão deverá ser um dia diferente dos outros para ser maior no final da divisão elogie os pontos positivos e encorajar o companheiro caso ele se sinta incapaz então se eu lembrei a minha divisão eu vou por exemplo para a defesa à noite eu elogio ele pelo trabalho que eu penso desde que você note que não tenha nenhum ponto especial mas um encorajamento para que se sinta mais forte e tenha autoconfiança no meu direito então essa é a radiografia no jornal da missão está escrito o seguinte deve ser analisado pelo menos uma vez por semana o sucesso da radiografia depende de sua aplicação se formos humildes e desejosos de aumentar nossa capacidade de encontrar ensinar e batizar mais pessoas também através dessa radiografia e eu quero que eu venha no treino em momentos 46,19 e 20 no treino em momentos 46,19 e 20 e novamente a alguns é dado que é fé para serem curados e a outros é dado que é fé para tudo então nós líderes de zona e líderes de espírito somos confiados pelo senhor para trabalhar e temos fé para curar os marcos que estejam atrapalhando nossa zona ou de espírito então temos que descobrir qual é o esquival eu tenho aqui um desenhinho para lembrar só isso que eu já falei aqui no quadro e é espiritual que vai tomar conta de todas as suas horas então aqui suponhamos seja a radiografia o remédio que vai uma radiografia perfeita e completa é observar observar essa tela de espírito que teve menor número menor progresso depois visitar aquele espírito depois entrevistá-lo fazer a divisão e após a divisão uma avaliação geral então esse remédio de radiografia deve ser aplicado uma vez por semana em cada de espírito tá apenas para ter um remédio cuidado então eu sei que esse é um programa bem inspirado sem dúvida nenhuma nós estamos abrigando lá o dono João que estou e descobrindo o contrato de nossa zona e corrigindo também e eu deixo essa aula e esse treinamento sobre a radiografia em nome de Jesus Cristo amém foi pedido para falar um pouquinho a respeito de como treinar a zona dentro do ploderitismo né e para iniciar eu gostaria de fazer uma comparação entre a nossa zona e uma escola o que acontece quando nós vamos estudar para uma prova qual o processo que nós vamos fazer vamos ter ADHB quando nós estudarmos para uma prova primeira coisa que nós fazemos saber a matéria saber a matéria né o que mais que nós podemos fazer vamos dar aqui a matéria das aulas né mas vamos supor para uma prova de matemática será que só participar das aulas é suficiente ou precisa de alguma coisa a mais precisa praticar né ou seja fazer exercícios né são alguns pontos importantes que nós temos que nós fazemos constantemente quando vamos nos preparar para uma prova né então aonde que isso pode se relacionar com o protelitismo primeiro né dentro do protelitismo nós devemos saber o porquê que nós estamos aqui né ou seja nós sabemos até na matéria depois é necessário que tenha alguém para nos treinar né alguém que vai nos mostrar né como é a matéria né ou como é a prática né então é necessário podermos dizer um professor e também é necessário nós exercitarmos se nós precisarmos tudo isso será que no dia da prova nós vamos estar prontos para fazer tudo prontos que isso é o suficiente para nós estermos prontos para a prova se não fizermos essas coisas provavelmente vai chegar no dia da prova nós vamos estar prontos né por quê porque o exercitar no protelitismo é quando nós estamos junto aos investigadores mas para isso é necessário que alguém nos ensine como fazer isso né como fazer um contato como dar uma palestra melhor como trazer o espírito dentro da palestra quando ele porta aí que entra o líder de zona né ele age como um professor ou seja ele vai ensinar através dos treinamentos a zona como fazer o protelitismo mais eficiente e qual uma das melhores maneiras que nós podemos fazer isso uma das melhores que nós dividimos como pessoas e dão um exemplo Escrevemos e falamos muitas coisas, mas a pessoa esquece muito daquilo. Mas se a mão na mão de liderança missionária, tem uma parte quase grande, uma parte bem grande de como nós podemos treinar as homens dentro do prazeritismo, assim como também os escritos. E uma das coisas importantes que diz lá o início da parte do treinamento é o treinamento ocorre mais frequentemente durante a prova de companheiros e durante as reuniões dos missionários. Então são dois pontos, dois locais importantes onde nós treinamos na zona, durante as divisões e durante as reuniões. Mas como que nós podemos treinar os nossos missionários durante as reuniões, como por exemplo a reunião de zona? A gente vai ir. Aplicando, dando a eles uma boa instrução concernente àquilo que você já esteja fazendo. Não posso ensinar alguém sem antes eu estar participando daquilo. Então participar do programa e ensinar os outros nesse programa. E como mais nós podemos fazer? Alguém vai apertar a nossa questão? Cadê o outro? Se todo mundo participar da reunião de zona, todo mundo vai aprender. Se só treinar e ninguém participar na hora, fazer alguma coisa na hora, então não vou entender a importância de aplicar no campo. Ou seja, fazer com que todos participem. Esse é um ponto muito importante dentro de uma reunião de zona. Muitas vezes nós vemos que o missionário tem algum problema em algum ponto do fazer de ciclo. Então, uma das maneiras eficazes de nós fazermos com que ele aprenda é fazer com que ele tenha alguma coisa ou uma aula ou algum treinamento especial na zona a respeito daquele ponto fraco dele. Por quê? Porque ele vai ter que buscar, vai ter que estudar bastante sobre o assunto para expor a zona. Ou seja, ele vai aprender mais do que ele vai ensinar. Porque se ele estivesse sendo ensinado, ele também... Eu acho que o seu treinamento na reunião de zona deve também ser uma parte prática. Então, você vai ensinar alguma coisa e em seguida você pede para alguém da zona, ou duas ou três pessoas, que façam na frente aquilo que você ensinou antes. Para que eles também possam ter oportunidade de ter a prática. Não apenas a teoria. É, o outro ponto importante, né? Não ficar só na teoria na reunião de zona, né? Fazer com que eles pratiquem. Elaborar situações, né? Em que nós vamos expor os missionários, né? A algumas determinadas situações que ocorrem dentro do proveritismo. Muitas vezes, na primeira palestra, o investigador não vai ficar procurando saber se o espírito está lá ou não. Tá bom. Então, vamos falar um pouco mais sobre as divisões, né? Como que nós podemos, durante as divisões, dar o exemplo e fazer com que a zona, no caso dos missionários, que nós estamos dividindo, aprendam mais sobre o proveritismo. Através do exemplo, nós podemos fazer isso. Então, nós temos que, durante as palestras, ou durante os contatos, ou o tempo todo que nós estamos com esse missionário dividindo, devemos ser um exemplo em tudo. Ou seja, estar dispostos sempre a fazer as coisas corretas. Durante as palestras, durante as palestras, buscaram se portar de uma maneira padrão. Como se nós estivéssemos frente à zona, que é a hora que os missionários mais querem fazer as coisas corretas. Devemos mostrar aos missionários que, realmente, nós estamos desejosos de ajudá-los. E uma coisa importante, né? Algo que eu costumo fazer sempre que eu divido, é no final da divisão, dar oportunidade ao companheiro, né? Que ele avalie, não só o dia, mas também o nosso empenho. Perguntar a ele, ah, o que você acha da minha palestra, né? O que eu posso melhorar, né? Aí ele vai expor os pontos positivos e negativos. E no final, na maioria das vezes que acontece, ele também vai perguntar, ah, e eu, como que eu posso melhorar? Tá? É uma grande oportunidade que nós vamos ter para ensinar a ele as coisas que, realmente, eles podem melhorar e mostrar os pontos positivos. Tá? Sem ofendê-lo, porque ele vai ver que nós também estamos, que nós vamos ter de fato de aprender com ele. E vai também, se eu quiser ver, já aprender com nós. Como é uma escritura, então, eu vou recogê-lo. 28, 23. Tá deixada, padre, tá aqui? Mas, na verdade, vos digo, ensinai-vos uns aos outros e a cura o conflito do qual vos encarreguei. Então, nós devemos nos ensinar uns aos outros, né? De acordo com o que é isso que eu posso falar aqui. Cada um de nós deve ensinar o nosso próprio. Se nós temos algo de bom, né? Ou eles têm algo de bom, né? Nós devemos ensinar e aprender, para que ambos possam ter um proceditismo mais eficiente. Um outro ponto importante para termos um proceditismo eficiente, né? Ou seja, treinar a zona desse proceditismo, é fazer com que o nosso distrito, né? O nosso distrito em que nós residimos, seja um distrito modelo. Que faça as reuniões emocionais, as reuniões distritos, da maneira que devem ser feitas. Também o distrito deve estar em ordem para recepcionar os outros dicionários quando eles vêm, em caso de divisões ou do tipo, tá? Então, nós devemos treinar através do exemplo. E existem quatro pontos, ou quatro passos importantes, para nós fazermos isso. O primeiro, nós devemos ser um exemplo ao invulnar pessoas para ensinar. Também, nós devemos ensinar em conseguir compromissos eficientemente. Devemos trabalhar com missionários de status e membro. Devemos já mostrar para os missionários, que trabalhando com missionários de status, que trabalhando com missionários de status e com os membros, o trabalho pode ser muito mais fácil e eficiente. E, por último, nós devemos verificar se os treinamentos que nós temos dado, e que estão sendo dados nas reuniões de conferência, estão sendo empregados. Então, por tudo isso, o líder de zona, ele não deve nem iniciar a sua área, ele deve estar trabalhando também em sua área, para que, assim, eles possam ter um proselitismo normal em sua área e ajudar também em sua área. Um outro auxílio que é muito importante, que pode ser usado durante a sua união de liderança, durante a sua união de zona, é um panorama de proselitismo. Aqui estão delineadas todas as instruções e técnicas para tornar um proselitismo eficaz. Em nossa zona, nós começamos, mais ou menos um mês atrás, na divisão de liderança, quando dividem os números dos líderes de distrito, nós começamos a dar um número técnico de proselitismo, para ajudar, para que eles possam ter um objetivo mais eficaz. E, durante as divisões, nós compramos dessas técnicas que nós expomos a eles. São maneiras importantes, de nós podermos ajudar a nossa zona, realmente, a ter um proselitismo mais eficaz. para ser realmente, se nós fizermos tantas coisas. O poder de dentro da nossa zona é que ele vai crescer. Vamos ter mais eficaz. Na hora de nós comprometermos as pessoas, na hora dos missionários darem as palestras, para que o Espírito realmente possa estar lá, e que assim nós possamos trazer milhares de almas a Cristo. Sei realmente que essa igreja é verdadeira. E sei que, se nós dermos o exemplo para a nossa zona, realmente, eles vão começar a seguir o nosso exemplo e trabalhar de uma maneira mais correta. e a salvação da nossa zona é que nós possamos fazer milhares de almas a Cristo. Amém. 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 Desaparece o falso terreno, mudança virgem, tudo alteração. Vem, vem fazer comigo a ditação, vem revelar-te a mim, Jesus, Senhor. Mestre divino e consolador, meu dia forte a valentiação. Vem, vem fazer comigo a ditação. Presente estás nas trevas ou na luz. Não há perigo, não vou com Jesus. Amor já curva, não dominará. 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 a vontade de dar um pouquinho de esperança. Então, agora, nós temos o privilégio de operar três mães salas. Primeiro, será dado para cada uma mão como realizar a água sem a doença de zona e de vida da ância. Logo em seguida, a Dertén estará em uma aula a respeito de como manter a espiritualidade diante dos desafios da liderança. E a última aula que nós teremos, para o que os missionários estarão dando por aqui, como motivar esta zona para batizar. É bom, meu irmão, e seguida, teremos o seu entorno de 10 minutos. Então, está dando uma mão. É sempre um grande prazer poder participar da campanha de liderança. Além de nós podermos rever nossos amigos, também o treinamento e o espírito que nós sentimos aqui, realmente é muito difícil. Então, o título da minha aula, como adequado já a menção, é como realizar boas reuniões de zona e de vida. Então, já foi falado um pouco sobre as reuniões. por ser uma das mordomias que nós vivemos aqui na questão. Eu gostaria de falar só um pouquinho do texto para introduzir. Então, as reuniões que nós temos como mordomia para realizar são as reuniões de zona e de liderança. Mas qual será o propósito dessas reuniões para nós, missionários? Eu defendo, na sua opinião, qual o propósito dessas reuniões? Para treinar e para edificar também no espiritual. Eu defendo, você falou treinar e edificar. É o de gargante. A reuniões da zona, qual o propósito? União. União. É o de... Picharo. É o de novo. União. União. Então, como essa aula é um tema informativo, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, eu pedirei que vocês pudessem falar, tá bom? Então, realmente é isso. Não todos falaram coisas que realmente são. Então, o propósito dessa reunião, para nós, é basicamente treinar e motivar. Então, essas reuniões, elas têm treinamento e motivação como propósito. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de treinar. Então, Ademissias, você poderia, por favor, abrir o que vem? Doutrina de Convento 4315. Doutrina de Convento 4315. E novamente, eu digo, atendem-vos, é, da minha igreja, a quem te encargo, vós não sois enviados para as seres ensinados, mas para ensinar aos filhos dos homens as coisas que, pelo poder do meu espírito, usem nossas mãos. Muito obrigado. Então, como missionários, nós somos chamados para ensinar o Evangelho e falar às pessoas que ainda não conhecem, que ainda não recebem suas vidas. E como líderes missionários, nós também temos o encargo de ensinar os missionários que estão sob nossa liderança, ou seja, treiná-los a realizar melhor o seu chamado aqui na missão. Então, nós podemos treinar os missionários sobre muitos aspectos. Então, a maioria deles foi falado já, os detalhes. Então, eu gostaria apenas de citar. Algumas coisas que nós podemos treinar os missionários durante as reuniões de Zona e de liderança são métodos para encontrar pessoas, técnicas didáticas para ensinar, memorização das palestras, companheirismo, princípios do Evangelho, estudo das escrituras, estabelecimento de métodos, a cultura na área da missão, a língua, as regras, segurança, saúde e construção e como conseguir que as pessoas assumam o compromisso. Então, essas são algumas das coisas que nós temos a imprimência de ensinar, ou seja, de verificar que seja sendo ensinado durante essas reuniões. Então, embora seja muito importante que tudo seja sempre falado e exposto nas reuniões de Zona e de liderança, o melhor treinamento virá através do nosso exemplo, como também já foi falado. É necessário conhecermos bem a cada missionário, cada área e cada unidade da nossa zona. Assim, saberemos no que a zona necessita de treinamento e o que deve ser tratado nessa semana. Então, se eu reconheço que André, João, tem um problema, então eu vou proporcionar a ele treinamento naquela reuniões de Zona, sem necessariamente ele só ter que seja para ele. Isso vai ajudar com que a zona cresça e possam também uma forma de resolver os problemas que há em que nos funcionarmos individualmente. Então, agora vamos falar um pouquinho, no segundo, e tão importante propósito, que é a motivação, ou seja, não motivar os missionários através das reuniões. Então, por favor, Anderson, você poderia abrir a alma 43, 48? E aconteceu que ao verem os homens de Mourão, A felicidade rolaram os mamães, quiserem ecoar e fugir delas. Moroni, porém, percebendo seu intuito em Deus os comunicados, que lhes inspiraram alguns corações sem considerações sobre suas pernas, suas liberdades e sua amada participação no gato em Deus. Então, todos nós conhecemos a respeito da história de Capitão Moroni. Então, aí mostrou nessa escritura como ele pode motivar os seus exércitos, para novamente retomar a batalha e ficar confiante em si mesmo. Então, todos nós precisamos de motivação. Não existe nenhum de nós que, por algum acontecimento ou época de nossa vida, nós ficamos um pouco mais desanimados, um pouco mais sem ânimo. Por isso, nós precisamos de motivação. E nós é que somos os motivadores de nossa zona. Então, isso nós devemos trazer, não fazer nas reuniões. Os missionários devem sair das reuniões muito diferente a respeito do âmbito do entusiasmo do que eles chegaram, mesmo os que estão mais entusiasmados. Eles devem, nessa reuniões devem ser reativados esse âmbito de cada um. Então, todos os missionários precisam apoiar as técnicas e os procedimentos, apoiar o seu treinamento. Mas o sucesso de um missionário envolve muito mais do que compreender os procedimentos e técnicas de um procederismo eficiente. Mais importante é sua atitude, seu compromisso com o trabalho, sua espiritualidade e sua aptidão para confiar no Espírito. Bom, agora, entrando um pouco mais no tema, falar um pouquinho a gente, de como nós devemos realizar essas reuniões. Tá certo? Então, Elton Gilberto e Andrés, eles distribuíram a cada um, não sei se deu para os outros, não sei se não deu para os discursos, alguns papéis a respeito dessas reuniões, nosso problema, um problema que eu elaborei. Eu acho que todos nós estamos fazendo nossas reuniões. Mas só para não pegarmos e comentarmos alguns pontos importantes, primeiro, vamos pegar o problema da reunião de liderança. Então, na reunião de liderança, o primeiro ponto lá é direção. Então, na direção, geralmente nós temos feito isso, né? Um, uma vez em uma semana de lixo e outro, também, o outro, o outro companheiro de lixo. Então, uma vez em cada lixo, o companheiro. Então, o segundo é o hino, um regente. Então, todos devem ter oportunidade, durante aquela reunião, de reger. Ou seja, sempre nós devemos escolher o missionário, porque eles sejam dignos, alguma coisa assim. É uma forma também que nós ensinamos, treinamos, a pessoa vai reger. Então, o pensamento, a aula de júniors na próxima semana, ou seja, a designação. Então, o presidente, né, ele tem dado a sugestão, nas outras reuniões de liderança, que durante a reunião de líderes do distrito, dos líderes do distrito, paralelamente, pode estar havendo uma reunião entre os júlios. Como, por exemplo, o Aleixapato falou que está sendo feito na zona contente. Então, a edição é muito bom, né? Vai proporcionar que os júlios, né, os nossos companheiros, os companheiros do distrito, estejam ocupados numa boa causa naquele tempo. Então, também, um deles, né, aqui deve ficar designado para a próxima reunião de liderança. E o líder da zona deve incentivar que essa aula esteja bem preparada. Depois, então, ocorre a divisão. Então, tem alguns anúncios que nós podemos dar. E depois, a análise dos resultados de cursos efetivos. Então, a análise dos resultados de cursos efetivos é uma das coisas mais importantes dessas reuniões. Então, na primeira coluna, diz duplas, né, o nome das duplas. Na segunda, o número das palestras, as palestras não alcançadas. Na terceira, a nova meta. Então, por que será que é importante que nós perdemos a nova meta do palestras? Porque, assim, nós poderíamos, na próxima semana, examinar o desempenho daquele missionário mediante a sua perspectiva. Só para a perspectiva. Então, por terceiros embatismos da semana, e a gente vai fazer o pecado de que nós não vamos perder tempo. É isso que vamos conseguir transmitir todos os dados. Então, depois que nós temos todos os números no quadro, nós devemos analisar, comentar aqueles números. Então, por que, assim, através da análise, nós poderíamos saber se a nossa zona está progredindo, se a nossa zona está repetindo. E, assim, tomar os dedos por precauções. Por exemplo, se a média de palestras está baixa, lógico que nós não vamos atingir a meta. Se é uma meta alta. Então, através dessa análise, com a zona ou com os distritos, nós poderemos saber o que realmente nós precisamos fazer. Depois, o treinamento. Nesse treinamento da reunião de liderança, devem ser temas de preparação para os líderes de distrito. Então, nós devemos lembrar que os líderes dos distritos de nossa zona são líderes de zona em potencial. E muito mais do que isso, são líderes dentro da igreja em potencial. Então, todo o conhecimento que nós temos, da experiência que nós temos, nós devemos transmitir aos nossos líderes de distrito. E esse treinamento, essa reunião, é uma reunião boa para eles. Então, o planejamento da reunião de zona. Depois, nós vamos planejar junto com o nosso distrito, da nossa zona, a próxima reunião de zona. Então, isso também é uma parte muito importante dentro da reunião de líderes de liderança. Então, vamos escolher o regente, vamos escolher o hino, a oração, o pensamento, que é de acordo com o tema que nós escolhemos para aquela reunião de zona. Também, a palestra especial, nós escolhemos os princípios da palestra, que vai ser apresentado na próxima reunião, mas nós não escolhemos os missionários que vão a expor, porque isso será um sorteio. Também, a aula, quem vai dar a aula, o tema da aula, a atividade, o treinamento. Então, ali tem métodos e ações. Então, nós designamos missionários, ou os ministros dos distritos, ou, como dizemos, os ministros dos distritos, para designar pessoas para fazer, falar os métodos e ações chaves para aproveitarem. Está errado? Essa palestra especial tem que ser designada no ministro da liderança. Então, por exemplo, através da reunião de liderança, nós podemos saber, por exemplo, os missionários de nossa zona estão com dificuldade para comprometer as pessoas para o batismo. Então, através daquela reunião, nós sabemos, poxa, os missionários do meu distrito, os líderes vão dizer, que estão com dificuldade para comprometer pessoas. Então, por exemplo, que princípio você escolheria? Como? A segunda palestra, o princípio de comprometimento. Isso vai ajudar no treinamento da zona. Por isso que é uma sugestão que nós podemos escolher durante a reunião de liderança. Então, os métodos e ações, como eu estava falando, nós designamos as pessoas. Depois tem o inovação. E também, depois tem o programa dos distritos, onde nós analisamos os problemas e dividimos as designações. Então, depois tem o papel de reunião de zona, por ter ação. Então, basicamente, é a mesma... Nós tomamos as mesmas atitudes aqui. Então, só uma conexão. Onde eu coloquei novos membros da zona, foi batido com N. É com N. Então, nesses novos membros da zona, que é a única coisa que está diferente, por enquanto, da reunião de liderança. Como é o deputado de Arouro e o deputado de Fragante falaram, as reuniões também são para unir os missionários. Então, quando chegam novos missionários em nossa zona, nós apresentamos, convidamos-os para dar o seu testemunho. Isso vai realizar, fazer a integração daquele novo missionário dentro de nossa zona. Então, a análise é irem à reunião de liderança. Só que, dessa vez, as próprias duplas expõem um número e elas próprias analisam-se na semana. Por exemplo, nessa semana, nós fizemos isso, isso, porque aconteceu isso. Não de uma forma de não darmos desculpas, mas de uma forma de nós sabermos o que aconteceu durante aquela semana com aquela dupla. Depois, palestra especial, como eu falei, o sorteio e o princípio escolhido na reunião de liderança com o ZD. depois tem as ações chaves. Atrás do programa de caminhão de zona, eu coloquei as ações chaves e os métodos de encontrar novamente. Então, esses métodos, nós podemos colocar o número ali e o Helder ou a Sistema que vai falar. Então, essa apresentação desses métodos são durante dois ou três minutos, onde o missionário rapidamente fala a respeito desses métodos e dessas ações. só para lembrar a cada membro da zona a respeito disso. Isso também é um problema da missão. Então, depois tem o treinamento, que é dado ao desculpe, tem a aula que foi designada na reunião de liderança para o membro da zona grave e o treinamento que é dado por um L3 que não está se dirigindo. Terminamos, por fim, com o hino de oração. Então, restou alguma dúvida sobre alguma coisa que alguém gostaria de apresentar? Então, senhora, a gente fez esse método da criação e tem que escolher o Helder para que ele fale a respeito de cada método na aula. Então, cada reunião de zona é falado sobre três ações-chave e três métodos de encontrar. Então, por exemplo, na reunião de zona nós escolhemos o Helder Anderson, Helder Chiquaparroas e Helder Palmeira para falar sobre três métodos de encontrar. Escolhemos os companheiros de cada um para falar sobre as ações-chave. Eles já sabem disso, o que foi escolhido na reunião de liderança na semana anterior. Naquele dia, eles só vão expor durante dois ou três minutos, rapidamente, com algumas palavras como o que significa aquele método e o que significa aquela ação. Não está entendendo? Obrigado. Mais alguma coisa? Sim, a gente... É o seguinte. O treinamento, a revolução, pode ser dado por um outro funcionário como vocês também, e a revolução com a ação-líndia e o espírito. Não, eu vou... Sim, sim. Então, então, Rodrigo, como o nosso um dos companheiros do livro de divisão estão dirigindo, a oportunidade é melhor que seria dada para o outro companheiro, para que ele pudesse expor e os dois pudessem sempre participar dessa reunião. mas, em caráter especial, poderia ser um outro membro. Por exemplo, se alguém, nós estamos vendo que é o D. João, ele está tendo sucesso em algum ponto, que é um treinamento, não seria uma aula. Nós convidamos a ele. Então, para finalizar a minha aula, só para lembrar mais de alguns pontos. A reverência deve ser uma coisa constante durante essas reuniões. Então, através da reverência, nós teremos o Espírito para ensinar e para aprender. E o Espírito motivador, o Espírito que animará a realização posterior daquilo que foi ensinado. A pontualidade, isso é uma coisa muito importante. Então, muitas zonas têm problemas com isso, em missionários chegando fora do horário da reunião. Então, pontualidade é um princípio de reverência também. E para nós é muito importante que sejamos pontuais nas reuniões, porque através das reuniões, para que nós não possamos perder tempo. Então, as reuniões começam entre 8 ou 8 e 30. Tem alguns distritos que é necessário começar às 8 e 30, por causa da distância da capela que está sendo realizada. Então, também, uma outra sugestão é que quando eu estava na zona Fortaleza Oeste, nós introduzimos em algum programa que eu e meu companheiro nós criamos, como, por exemplo, dar chocolate para as pessoas que realizam mais palestras, ou dar alguma outra coisa quando as pessoas batizam, atingem as suas metas. Isso vai motivar. Eu tenho um testemunho disso, que isso motiva as horas. Na primeira vez que nós apresentamos, eles falaram que isso é GH ou é ponteira com chocolate ou alguma coisa assim. Mas eles vão ficar introduzidos nisso. E eles vão ser motivados para ganhar aquele chocolate, por mais simples que seja. Então, essas eram as palavras que eu gostaria de deixar com vocês. Então, eu sei que realmente essa igreja é verdadeira. Eu sei que as coisas que nós estamos aprendendo aqui são muito úteis para nós. E nós devemos termos a responsabilidade de colocar essas coisas no nosso trabalho. Porque, além de nossa própria edificação, nós estamos aqui para poder treinamento, motivação, mais espiritualidade e progresso para a nossa missão. Eu gostaria de deixar essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não é espiritual. Então, mais uma vez vou repetir aqui o ensinário que não busca fazer saber a vontade de Deus em todas as coisas. Não é um ensinário espiritual. Então, como é isso? Aqui em do rio, convênios e se os vossos olhos estiverem fitos na minha glória, os vossos corpos se encherão com luz. E em vós não haverá trevo. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. portanto, santificai-vos para que as vossas mentes se ponham de acordo com Deus. E dias virão que ofereis, pois vos desprendará o seu rosto. E será seu próprio tempo, no seu próprio modo e de acordo com a sua própria vontade. Obrigado. E nós o desejo sincero de fazer parte de nós. Como foi falado na última conferência em nossos homens, nós temos que nos comprometer mais na obra. Na obra, vezes, duas vezes, mas diariamente, através de nossas orações em Jesus. Em segundo lugar, nós temos que ser dignos. Dignidade. Como Paulo ensinou a ser peças, ele disse, anda com dignidade, em todos os seus chamados. Tudo que nós fazemos, nós temos que ser dignos naquele cargo. Líder de Zona não quer dizer que nós já somos dignos. Quer dizer que nós temos a capacidade de alcançá-lo. Então, em primeiro lugar, bem arrependimento. Dignidade. Todos nós temos que nos arrependermos diariamente. Se for necessário confessar as nossas transgressões para o presidente da missão. Temos que também apoiar os líderes. Em primeiro lugar, o profeta. Quando o profeta fala que temos que inundar o mundo com um livro que mora, quer dizer que naquele dia temos que iniciar o processo. Temos que ser completamente honestos com nós mesmos e com os nossos companheiros, nossos espíritos e as pessoas com quem nos trabalhamos. Temos que assim, controlar nossos pensamentos. E se nós estamos nos complementando nova, vai ser fácil. Então, em terceiro lugar, como nós podemos manter a espiritualidade? Como eu falei, nós não podemos levar nossa zona, nosso distrito para o lugar em que nós não estejamos. Então, na Igreja de Jesus Cristo nós falamos que nós somos a única Igreja verdadeira e igreja. E por que nós não somos católicos nem protestantes? Porque nós repreditamos em sete coisas, ou seja, nós testificamos de sete coisas que nenhuma outra Igreja no mundo testifica. E essas sete coisas falam quase como que nós somos verdos verdadeiros filhos do Pai Celestial. Essas sete coisas devem ser parte de nós, como nós temos dois braços e dois pernos sábio, nós temos que ver dentro de nosso Espírito essas sete coisas. Se nós não conhecemos, se nós não temos um verdadeiro testemunho dessas sete coisas, nós não seremos missionários espirituais. Por exemplo, supomos que nós temos um edifício aqui, nós queremos chegar lá no último andar e esse edifício tem sete andares. Temos que passar por todos os andares, senão nós não vamos chegar no último andar. Então, esses sete andares, ou seja, sete pontos que nos preenciem qualquer outro de Deus. São o seguinte, que Deus vive, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Joseph Smith é um profeta de Deus, o único profeta que vai ser um profeta de Deus para sempre. O livro de que mora é a Palavra de Deus. Existe hoje em dia um profeta vivo, a porta do vosso do Senhor Jesus Cristo, que esta igreja é a única igreja verdadeira e vivida sobre a paz da fé. Em múltiplo lugar, exaltação vem através de obediência aos todos os movimentos de Deus, de mim com outra forma, porém, concentrar na unha de Deus. Essas sete coisas nos fazem diferente de qualquer outra igreja. Talvez nós temos que perder a nossa certeza em que esta exceção é do Deus. Em quatro lugares, nós temos que exercer a nossa fé e ter esperança, nós temos uma palavra-chave aqui, na nossa capacidade com o auxílio do Senhor. Ou seja, todos nós podemos exercer a fé, podemos ter a esperança. Mas, é uma coisa diferente de ter fé e a esperança em seu próprio esforço ou em seu próprio esforço como auxílio do Senhor. Ou seja, nós fomos chamados como líderes de espírito, líderes das ondas. Por quê? Porque o Senhor foi Ele quem nos chamou. Se foi Ele quem nos chamou, certamente nós temos a capacidade de alcançar o sucesso. se você não acredita que você tenha a capacidade de uma espiritualidade durante os desafios, você não tem o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque foi Ele que te chamou. o quinto lugar nós temos que receber ajuda divina através de orações e jejuns. Como dizem 2, 3 e 2, 9, mas seis que vos digo que deveis orar sempre e nada desanimar e nada deveis fazer com respeito ao Senhor sem antes orar a Pai em nome de Cristo para que Ele consabre vossa paixão e para que vossa obra possa reverter em bem-estar para vossa mal. Que nada deveis fazer sem falar com o Senhor, especialmente durante os desafios de liberança. temos que fazer muitas dessas decisões durante o dia, durante a semana. Fazer as decisões sozinhos para ser morte espiritual. Quinto lugar, nós temos que estudar as coisas básicas do Evangelho que Jesus fez. A palavra chave básicas. Ou seja, devemos estudar as escrituras padrão da Igreja. então existe uma frase bem interessante que diz o seguinte Segura-se no tronco da árvore porque os pão são perigosos e fracos. Então segura-se no tronco da árvore porque os pão são fracos e perigosos e você pode cair. Então, tradição, ou seja, a interpretação que ele diz segura-se no Evangelho puro de Jesus Cristo fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo porque os fracos são os ou seja, a doutrina profunda dessas coisas que nós devemos conhecer estão perigosos por nossa espiritualidade. Se subimos lá procurando mais e mais nós vamos cair. O ramo não vai aguentar sem pesquisa porque nós não temos aquela dúvida necessária para entender e compreender aqueles alvos. Então se nos subimos lá nos vamos cair. Nós podemos perder espiritualidade e estudar coisas profundas. E nosso tempo de estudar como líderes de zona líderes de espírito é bem curto, nós não temos tempo, é limitado. Teremos aproveitar de todas as oportunidades que nós temos de estudar destinadas simplesmente às palavras de Cristo. Então simplicidade seria a palavra chave, simplicidade no estilo pessoal. Então finalmente devemos ser obedientes em todas as coisas que nós fazemos. Nós temos que guardar todos os mandamentos e todas as regras. É impossível se sintonizar com o Espírito Santo quando você não está guardando todos os mandamentos. Então como o Neve não se ensinou que aqueles que são espirituais eles veem as coisas como realmente são. Ou seja, se nós temos polos espirituais nós vamos ver o mundo como um. Então polos espirituais quer dizer que se não somos espirituais nós teremos regras e mandamentos como convites de bênçãos. Como oportunidade de crescer espiritualmente. ou seja, legras e mandamentos não são os nossos limites mas são literalmente convites para bênçãos chamados os nossos nomes. Se nós não temos homens espirituais nós não veremos os mandamentos e legras como convites de bênçãos. E nessa espiritualidade nós transformamos o site de repente uma semana de um dia de um mês. A espiritualidade é uma colheita de uma vida errada. Ou seja, é a consequência de boas ações de boas decisões de boas ações de jejum. E de acordo com os planos de Deus sempre. Então esse processo é um processo contínuo que nós sempre devemos fazer. Uma coisa que todos nós podemos fazer é simplesmente descrever os nossos motivos em papel. Então em colocar sua vontade e o corpo na vontade de nosso Pai Celestial. Todos nós podemos voltar para nossas próprias áreas, pegar uma folha de papel e escrever os nossos contínuos. Por que nós estamos aqui na missão? Por que nós gostaríamos de ser líderes da zona? Líderes da distância? Por que nós gostaríamos de batizar tantas pessoas? Nós vamos descobrir muitas coisas interessantes. Então para terminar gostaria de contar uma história que um homem a ele contou para nós a CQM. Então ele disse quando ele ia no jogo ele ia pescar com o avô dele. Ele sempre pescava, pescava, tinha um balde lá e eles pescavam de vez em quando eles pegavam um caranguejo. Uma coisa que ele achava interessante se coloca um caranguejo no balde o caranguejo vai sair. Poderia muito forte, mas colocar mais do que um caranguejo no balde dois, três, mas eles vão ficar lá parecendo tranquilo. Mas se não tem que fazer nada, eles ficam lá dentro do balde. Ele perguntou ao avô, por que os caranguejos ficam lá no balde? E o avô disse, olha, veja bem, observe, uma das outras caranguejos tentam sair do balde, os outros lá dentro pegam e trazem de volta. É impossível sair do balde. Uma coisa interessante que nós podemos aplicar em nosso trabalho. Como seres humanos, nós temos a mesma tendência. Nós estamos vendo outros missionários crescendo espiritualmente. Tentamos sair do balde. O balde seria 25 palestras, reis, batismos, cores de prosgutismo. Temos olhe, Eldertal, passosinho. Agora, mira do distrito, agora, mira das donas, logo, ele vai estar seguindo. Você não vai ser assistente, fica aqui, conosco, aqui embaixo. Oi, Eldertal, tentam ensinar três palestras, fazendo 69, pode ir todo o seu dia. Você não pode trazer aquilo, fechar nosso fim e fica aqui, conosco. Acontece muito aqui na transmissão, infelizmente. Uma sexta missão precisa de caranguejos fortes, caranguejos que podem manter a espiritualidade durante os desafios de liderança. Se nós vamos, vamos, batizar 5 mil pessoas no mês, no ano, neste ano, alguns de nós terão que sair do balde, sem som de língua. Se ficamos no balde, nós não vamos só pensar em simpatia. E como líderes nesta missão, não somos os caranguejos, os missionários, que têm que sair do balde. Nós temos que ensinar pelo menos 30 palestras, batizando o mínimo de 10 pessoas, e nos desforçando em manter a espiritualidade. E nós temos que vencer ao meio de não serem populares com nossos missionários. Porque quando vocês ensinarem essas palestras, quando vocês batizarem missionários na sua zona, no seu estrito vão reclamar. E tentar pegá-los no Brasil, de pouco. Mas nós temos que aguentar, ou seja, nós temos que manter, ficar bem. E sabe o que vai acontecer? Quando nós saímos do balde, outros missionários vão ver e vão sair também. Vão querer sair do balde também. E ficar conosco. Eu testifico que nós somos o exército mais poderoso no Nordeste do Brasil. Eu sei que tem muitos quartéis aqui, mas nós somos o exército mais poderoso. Nós somos o líder, porque nós não temos o apoio do Senhor. Eu testifico que nós somos os grandes líderes na missão Brasil-Fortaleza. E esses homens como Paulo, Né, Filié, esses homens eram homens como nós. Mas simplesmente tiveram o desejo de sair do balde. E fizeram. E agora nós estamos aqui no balde falando sobre esses homens que saíram. Vamos sair também e encontrar com esses homens. No meio de Deus. Eu testifico que nossos perforados vão não entrar. Se nós seguimos esses espaços. Nós somos simples espaços importantíssimos. Eu testifico que esta obra é verdadeira. E nós somos representantes de Jesus Cristo. Eu deixo a minha aula e o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com um grande prazer, eu tenho para dar essa aula para vocês. E eu espero que eu assisti a ela me dar muita força para compartilhar o que eu sei, eu conheço, que vocês também poderiam aplicar em suas missões e em sua liberdade. Primeiramente, minha aula é sobre como motivar o seu zonco para batizar. Estou vendo em nossa zona da Fortaleza West, nós estamos tendo muito sucesso. Não somente sobre todos os líderes em nossa zona, mas sobre os missionários que estão em nossa zona. Nós estamos fazendo alguns programas para ativar, motivar os missionários para batizar. Primeiramente, eu quero explicar nosso propósito, como os líderes, os líderes de nossas zonas. Como um treinador, certo? Nós temos um time, certo? Então, vamos dizer aqui no seu time, o time do futebol. Nós temos um treinador. O Everpack, qual é a responsabilidade desse treinador? Treinar, qual é a responsabilidade desse treinador? Exatamente, treinar. Então, durante todas as nossas aulas, hoje, nós ouvimos maneiras como nós podemos treinar, certo? Muitas coisas que eu ia dizer, eu vou repetir um pouquinho, certo? Então, nós somos os treinadores. Todos os líderes que nós usamos. E através do nosso exemplo, de todas as coisas que nós façamos, nós vamos treinar os seus zonas. Então, primeiramente, todas as coisas têm um início e a fim, certo? Então, cada mês nós temos um início, certo? E ensinar nosso mês aqui. Então, nossa atitude, durante todo mês, como um treinador, para motivar aquele zonas para batizar até o último dia, que é o dia 30, dia 31, certo? Então, primeiramente, nós temos nossas orações, nossas metas. Então, todas as nossas metas deveriam ser pedidas com nossas orações, para confirmar aquele método como um plano ou um país social. Com essa meta, nós começamos. Com essa meta, nós começamos. Com essa meta, nós começamos. Para analisar, veja aquele método que nós colocamos lá e analisamos. Veja que essa dupla tem uma meta alta, mas os palestras já estão dando muito baixo. E, Alorgan, você acha que aquela dupla iria alcançar aquele método? Poucas parecem. Não. E, Alorgan, como nós podemos ajudar aquele dupla? A gente não precisa falar muito hoje. Vamos lá e tentar motivar aquele dupla para realmente, para alcançar a meta alta, a meta de palestras, e seguir batendo. Exatamente. Então, durante o nosso treinamento, dividido com aquele passou, nós podemos ajudar, sempre falando para eles, para lembrar aquele método. Olha, Elder, tal, tal, você foi, você colocou aquele método e você confirmou com o Senhor, com a caixa do chão, certo? Então, através do nosso treinamento, dando a força, nós podemos ajudar. Quando ele tem o tempo das nossas missões, não é sempre alto. Nós temos tempos que caiu e faz assim. Então, nossas missões, vai assim, como uma montanha, certo? Às vezes, nós estamos bem alto, às vezes, nós estamos bem baixo, certo? Bem baixo até ali. Então, nós, como os treinos dores, nós estamos aqui para quê? O que nós podemos ficar nas partes altas. Então, por exemplo, nós podemos fazer assim. Com aquele meta, ele ia ser assim. O método é do Gabi, se nós vemos um elder aqui embaixo. Botar ele. Exatamente. Como o exemplo, é do Fé, certo? Nós não podemos, certo? Como se chama? Cariguejo. Cariguejo. Lá na cima, deixe-lhes colocar nós na baixa. Nós precisamos levantar eles até eles apoiarem a forma daquele bojo. Então, nós vemos lá, através do mundo emocional, como nós fomos ensinar hoje. Então, eu vou achar, nós podemos chegar lá e entrevistar, falar e ajudar. Ser sensitivos dos problemas que eles irem ter. E, através do nosso exemplo, de ânimo, que nós podemos chegar até eles, começar subindo de novo, certo? Eu me lembro da última conferência da Vila Graça, a da Meneza falando a respeito disso. A da Meneza e a do Fernandes. Que, quando ela se estava lá na Belém, todo mundo dizendo, ah, a da Meneza sempre é animada, por lá ativa. Então, como nós também, nossos homens, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos lá para ativar, motivar eles. Então, nós temos alguns programas na nossa zona para dar aquele sentimento. Aquela coisa para dar ânimo. Então, como a da Meneza falou, nós fazemos esse sentimento. Esse é um exemplo. Em nosso zona, qualquer pessoa que dá mais colégio para os alisias, recebe um chocolate. Então, esse chocolate, nada mais, tem que ter um sentimento para ele dar mais colégio para os alisias. Então, nós não temos alguma coisa para levantar a L, o que ele vai fazer com tudo a zona? Ou tudo lá que ele estica? É de cores. Exatamente. Como aquele mesmo exemplo da Defensa. Aqui mesmo, olha, essa zona fica abaixo. Elas viram essa meta, certo? Ou seja, 125. E chegam na metade do mês, elas só têm 47. Certo? Então, as pessoas ficam desanimadas. Elas ficam, ah, olha, 125, mês, mês, e só têm 47. Puxa, eu não vou ativar essa meta. Eu não vou trabalhar com toda a força. Então, eles ficam aqui embaixo. Nós, como nossos homens, nós precisamos ativar, debatir o nosso reunião de zonas, assistindo os emocionais que nós estamos formando. Então, como aquele exemplo do treinador, o jogo de futebol, certo? Nós, com aquele treinador, ele dá um treinamento, certo? E esse treinamento dá aquele ânimo para nós, certo? Até mesmo nós vemos, não só a pessoa que nós vamos jogar, nos veram as partes fortes, as partes fracos. Até mesmo nós, como jogadores, nós vamos atacar aquele ponte fraca, certo? Então, isso que coloca nós, na parte, os centenais. Ele coloca aquele desanimor, esse hábito desanimado, quando nós ficamos na parte. Ele não quer que nós batizamos 125. Ele quer que nós fiquemos desanimados e não batizamos tanto que nós sabemos que nós pudermos. Então, nós, como nós batizamos aquele treinador, ele vai dar força, ele vai dar prêmios, coisas para ajudar aquele pessoa, certo? Então, certamente, nós podemos ver esse exemplo também, como nós subimos uma montanha, certo? Várias dessas, nós temos uma montanha em nossas vidas, certo? Nós começamos com uma montanha, certo? Qual seria a meta desse montanha, da Antioca? Qual seria a meta, por exemplo, subindo a Serra do Mananguá? Qual a meta, se você queria subir a Mananguá? Qual deveria ser a meta? Que deveria parar para chegar a cima, certo? Exatamente. Chegar a cima, certo? Mas também nós vamos voltar, certo? Ou seja, voltar, sem segurança e tudo, certo? Então, nós se prepararmos e chegar lá e voltar. Mas, eu lembrei, se nós não somos preparados, nós vamos chegar lá, então, nós, como um guia, um treinador, nós vamos, como assim, trabalhar até nós chegarmos assim. E, enfim, nós vamos voltar com aquele ano, certo? Muitas pessoas, já aqui, já subiram a montanha no Mananguá, certo? E, com isso, tem partes fácil e partes difícil. Mas, ela é fêmea. Você já subiram a montanha no Mananguá? E, aqui? Quem aqui já subiram a montanha? Então, como aquele subir, como se sente quando você voa? Se eu cheguei até lá em cima, eu não me senti bem. Exatamente. Mas, quando você começa, a primeira vez que nós começamos, às vezes, nós temos algumas pessoas que não subem uma vez, mas, subem cinco, seis vezes, certo? Mas, aquela primeira vez, quando nós começamos, nós olhamos, que é a rua que começa e pensamos, puxa, a primeira coisa que começa, ah, você vai ser duro, tá? Começamos a andar e chegamos lá em cima, finalmente. E, como nós nos sentimos quando nós chegamos lá? Não é alegre. Nós sabemos que nós temos o quê? Aquele mesmo trabalho é para voltar. Às vezes, nós chegamos acima e não queremos voltar, queremos ficar lá, tá? Às vezes, foi tão difícil. Mas, como manda a mão, como nós chegamos acima e voltamos, nós sentimos aquele alegre, aquele puxa, realmente, atendido. E não morreu. As coisas assim, desde nós chegamos e voltamos. Então, nós começamos nossos metas, nós devemos fazer as metas que nós queremos atingir. E nós, as metas de batizar, nós não nos sentimos alegres quando nós atingimos aquele método de 125. Ou seja, se nós colocamos aquele método que nós queremos atingir. Então, o senhor, talvez, um homem disse para mim, e eu gostaria de dizer para você, quando nós começamos qualquer coisa, nós não deveríamos fazer assim, com as forças pequenas, com as simples. e bem rápido e revelar, bem rápido e revelar, com as forças, certo? Não saberemos aquele homem que chegar lá e volta com tudo, ao poder, ele faz o constante. Nós começamos, às menos, no quarto, constante, seja alto, seja dependente. E quando nós subimos, chegamos e voltamos, nós somos uma técnica de força. E nós vamos atender o quanto é o destaque daquilo que tem em nossas missões. Então, eu queria testificar, assim, nós, porque nós amamos isso em nossas missões. Aquele constante que nós vamos batizar, nós vamos ter a força. Nós somos os treinadores. Nós devemos fazer isso com ânimo. Esse, eu falo, ânimo, dá muita força para os outros. Um professor, é o do Menezes, com muito ânimo, poderia agirar o professor que é desanimado? O que é desanimado? Bastante. Exatamente. Bastante. Então, essa palavra ânimo, nós devemos forçar. Nós podemos procurar essa ânimo, apresenta nos escrituras, fazendo as metas pessoais, como os deles, de nossos homens. E nós podemos agirar nossos homens com alisão nas, os portos baixos. E na fim do mês, quando nós chegamos até aqui, nós vamos alcançar nossos metas. E nós vamos ter aquela alegria. Para começar, vocês não param isso também. Nós precisamos fazer mais ainda o nosso mês. Para continuar aquele constante, com aquele esforço. Eu realmente quero testificar todas essas coisas. Eu sei que eles são verdadeiros. E se nós recordarmos isso em nossas vidas, nós vamos progredir. Nós vamos partizar muitos. E nossa missão, a missão do Deus, o Fortaleza, ela vai ser a maior missão do mundo. Nós podemos partizar muitos. Eu sei, e quero dizer aqui, que essa igreja é grande Jesus Cristo. Que eu lide o nome, a palavra de Deus. E a igreja, eu lide o nome, para ajudar todos os nossos que estão parados, para viver o contexto. Esse meu texto, o Mônico, o meu lado, desde o Mão de Jesus Cristo.